A bateria está acabando, minha filha. E o ponto LED, tá? Acho que vou precisar de me estar na mesma hora. Ah! Não, mas rápido. Gente, isso que ela fez agora pode ser reciclado. Ai! Ai! Que bojo! Ela botou pra fora vários celímetros orgânicos. Péssima ideia. Ela botou pra fora vários celímetros orgânicos. Eu te amo! Eu te amo! Você é um de mim!